Muito jovem, o filho do Dom Afonso III vai assumir o trono de Portugal e o nome dele é Dom Diniz. Dom Diniz, provavelmente o rei mais notável do período da dinastia de Borgonha. Hoje a gente vai ver aqui sucintamente tudo que ele fez, ele é realmente um rei com um reinado admirável. Ele começou a governar em 1279, que é o ano da morte do pai dele, e ele começou a governar muito jovem, o que surpreende ainda mais o sucesso do governo dele, por causa da pouca idade. Bem, antes de começar a falar da história propriamente, vou mostrar aqui pra vocês, espero que dê pra ver. Tá dando pra ver, né? Esse é o Dom Diniz, tá certo? E aqui do lado, a gente tem canções, poesias que ele escreveu. Então, só pra começar a falar dele, eu não vou me atrever a ler, isso aqui é um livro que o Rodrigo Gurgel, o grande Rodrigo Gurgel, recomendou. Ele recomendou esse e um de literatura brasileira. É sensacional esse livrinho, tá? Ele faz o quê? É uma antologia de textos da literatura portuguesa, né? Da literatura portuguesa, que vai do mais recente, do mais próximo de nós, até o mais longínquo. E o último autor que aparece no livro é propriamente o Dom Diniz, que era um trovador, né? Ali da alta, da baixa idade média. E ele deixou canções e poesias que ficaram até os nossos dias. Eu não vou me atrever a ler, não é por nada não. É porque o Marques Rebello organizou esses livros e ele colocou as canções do Dom Diniz no português arcaico da época. E eu realmente vou apanhar muito aqui pra tentar ler. Mas, enfim, encontra na internet, é bem interessante. Aqui, nesse livro, tem as cantigas de amor e tem as cantigas de amigo do Dom Diniz. Bem, muito bem. O Dom Diniz ficou conhecido por dois títulos. O pai da pátria e o lavrador. Mas, antes de falar dele especificamente, só um panorama geral. Veja, nós estamos no século XIII. O século XIII da história de Portugal, ele pode ser dividido bem claramente em duas partes. A primeira parte, que corresponde mais ou menos ali à primeira metade dele, é marcado por conflitos muito graves. A gente viu isso, teve lá a guerra civil. E a segunda metade já é marcada por uma organização social maior, um desenvolvimento econômico maior e um período de paz. Obviamente vai ter alguns pequenos conflitos, mas nada significativo que mereça ou que desestabilizasse o país como uma guerra civil. Tá, então esse é um panorama geral. Durante o governo do Dom Diniz, 50 anos aí, quase 50 anos, quais vão ser os traços principais do governo dele? Três, desenvolvimento das atividades econômicas, progresso cultural e organização administrativa. Então ele vai organizar a administração pública, ele vai desenvolver economicamente o país, e ele vai incentivar, e ele mesmo, como um intelectual de sua época, vai ser um participante desse progresso cultural que vai haver em Portugal. Tá, então essa é a visão geral. Agora vamos falar alguns eventos, alguns fatos pontualmente, pra gente ver como é que foi todo esse desenrolar aí do governo dele. Em 1287, alguns nobres, então aí, oito anos depois que ele já era rei, alguns nobres vão procurar derrubá-lo. E aí vai acontecer um pequeno conflito militar, e o Dom Diniz vai contar com um apoio absoluto das pessoas comuns, das classes populares. E, nesse ano de 1287, num determinado conflito, a participação dessas pessoas que não eram da nobreza, e veja, isso é importante por quê? Porque nós estamos falando de uma época em que a guerra era uma atividade típica da nobreza. E para camponeses, pessoas comuns que não são da nobreza, se envolverem num conflito armado, isso é uma coisa surpreendente, tá certo? Então, o fato de inúmeras pessoas comuns terem arriscado a sua vida pra defender o governo do Dom Diniz, mostra que ele era muito querido por essas classes populares, ok? Inclusive, o nome que se deu pra essa pequena batalha foi a Lide dos Alfaiates, pela participação de alfaiates e outras pessoas que exerciam profissões mais simples nas cidades portuguesas, tá? Em 1290, um grupo de bispos vai... junto ao Papa, Nicolau IV, e junto ao Dom Diniz, eles vão pleitear a abertura em Portugal de uma instituição chamada Estudo Geral, que era uma instituição onde se poderia adquirir conhecimentos superiores. Então, um curso de medicina, de direito, quase uma universidade, né? Uma instituição que abriria as portas pra ela mesma se tornar depois uma universidade. E, de fato, vai se tornar. Então, ele autoriza a criação desse estudo geral, que era uma instituição de ensino superior desligada, entre aspas, da igreja, apesar que os clérigos tiveram a iniciativa, mas era para estudar assuntos que não fossem teologia. E disciplinas afins da teologia. Então, ele autoriza, esse estudo geral começa, e, em seguida, ele vai se transformar numa universidade, vai ser a primeira universidade de Portugal, e vai funcionar em Lisboa. Em 1307, ainda no governo dele, vai ser transferida de Lisboa pra Coimbra, e é a famosa Universidade Coimbra, essa universidade, tá certo? E, então, a gente já vê, né? Além dele ser poeta e um intelectual, ele mesmo, ele vai incentivar a criação da primeira universidade portuguesa. Lembrem-se que, nessa época, no século XII, XIII, que nasceram as universidades, né? As europeias, as primeiras universidades. Além disso, e é por isso que um dos cognomes dele é o lavrador, ele vai desenvolver, incentivar e desenvolver a prática da agricultura. Veja, uma observação importante. Vocês já sabem que a luta contra o Mouro encerrou em Portugal. Vai haver alguns momentos em que os portugueses vão enviar tropas pra lutar contra os Mouros, mas fora dos limites de Portugal. Então, essa preocupação não existe mais dentro de Portugal. Então, se você não tem mais... Ora, se você tem um inimigo que tá dentro do seu território e você tem que lutar com ele permanentemente, isso faz com que o seu foco esteja direcionado pra isso. obviamente, né? Então, se você tem um objetivo tão claro e tão imediato como é a luta pra expulsar o inimigo infiel, você praticamente não pode se dedicar a outras atividades como você gostaria. Mas agora, que o pai do Dom Diniz já encerrou a expulsão dos Mouros, o Dom Diniz pôde focar em pontos muito importantes, mas que eram menos essenciais quando havia a luta com os Mouros. E um desses pontos é o desenvolvimento da agricultura. Pra gerar riqueza, pra gerar alimento. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai... Primeiro, ele vai... Não vai tirar os títulos de nobreza daqueles nobres que se dedicassem à agricultura. Porque a agricultura não era uma atividade para os nobres. E ele vai fazer o quê? Ele vai permitir que os nobres praticassem a agricultura, se envolvessem com essa atividade econômica sem perder o seu título de nobreza. E vai fazer mais. Vai distribuir título de nobreza para aquelas pessoas que não eram nobres, mas que tinham um grande desempenho nessa área agrícola. Então, é um grande incentivo à agricultura. Além disso, ele vai procurar drenar muitos... O nome que se dá é pau-is. São pântanos, regiões alagadiças. Ele vai mandar esgotar essas regiões, vão se drenar para poder ampliar-se as terras agricultáveis. E em Leiria, que é uma cidade litorânea portuguesa, ele vai mandar plantar um pinhal, uma grande plantação de árvores com o objetivo de melhorar a qualidade da terra, com o objetivo de impedir o avanço da areia do mar e com o objetivo de produzir madeira para o desenvolvimento de uma outra atividade econômica que é a construção de embarcações. Portugal, naturalmente, tem uma vocação para o mar. Portugal, se vocês observarem o mapa, vocês vão ver. Portugal, ele está... Todo o território dele ao oeste é banhado pelo Oceano Atlântico. E do outro lado tem a Espanha. Então, assim, a vocação dele para o mar é muito clara. E já desde Dondiniza já vai começar a se... Ele vai começar a se apegar a essa vocação que vai chegar no seu auge, né? Durante a expansão marítima. Que é um assunto que a gente vai ver em maior detalhe. Tá certo? Muito bem. Então, além de incentivar a agricultura, ele incentivou também o comércio marítimo. E... Fortaleceu e criou novas rotas comerciais marítimas. Em que regiões? Na Inglaterra, na Normandia, na Bretanha e ali onde são os Países Baixos, em Flandres. Ok? Firmou, inclusive, um acordo comercial, um tratado comercial com os ingleses, que é o tratado comercial mais antigo entre Portugal e Inglaterra, foi feito no governo do Dom Diniz. Bem, além disso, eu disse a vocês, e ainda vou fazer isso, gravar um vídeo sobre a Ordem dos Templários. E por que gravar um vídeo sobre a Ordem dos Templários? Os Templários... Não vou falar ainda sobre os Templários, mas era uma ordem religiosa europeia, né? Não era uma ordem nacional, era uma ordem plurinacional, né? Assim, que envolvia vários países. Tá, depois eu falo sobre a Ordem dos Templários. O que importa é dizer aqui é o seguinte, em 1312, a Ordem dos Templários foi extinta pelo Papa e na França, por exemplo, todos os bens da Ordem do Templo, dos Templários, vão ser confiscados. e Dom Diniz vai se recusar a fazer isso, veja que curioso. E ele vai pleitear junto ao Papa, a um novo Papa que entra depois desse que extinguiu a Ordem dos Templários. Ele vai pleitear junto a esse Papa a criação de uma ordem semelhante à Ordem dos Templários, só que nacional e criando essa ordem ele vai transferir todo o patrimônio que em outros lugares foi confiscado, ele vai transferir para essa nova ordem, essa é uma ordem portuguesa que vai ter uma participação fundamental na expansão marítima portuguesa que foi a Ordem de Cristo. Inclusive, eu pus lá no Instagram no dia desses a foto, uma foto de uma caravela portuguesa que navegava com a bandeira com o emblema, com o brasão da Ordem de Cristo. Então, essa Ordem de Cristo também é fundamental para a gente entender e depois eu falo mais sobre ela. Ok, isso foi criado em 1319 a Ordem de Cristo. Para terminar, eu vou dizer o seguinte, nem tudo são flores. Então, ele tinha um filho que era o herdeiro do trono, Dom Afonso, e que vai ser realmente o herdeiro do trono, Dom Afonso IV, vai vir depois dele. Mas, em 1320, ele estava vivo ainda e o Dom Afonso, filho dele, desconfiando de que Dom Diniz queria deixar o trono para um irmão bastardo, um filho bastardo, aliás, que era irmão do Dom Afonso, que também se chamava Dom Afonso, Dom Afonso Sanches. Então, Dom Afonso, o infante Dom Afonso, filho de Dom Diniz, desconfia que o pai quer preterí-lo do trono em favor de um irmão bastardo, em favor de Afonso Sanches, que também é filho de Dom Diniz, mas não é um filho legítimo, digamos assim. e por isso vai haver um conflito entre os dois. Só que, o que acontece? Todas as tensões que existiam na sociedade portuguesa naquele momento vão se alinhar ou do lado de Dom Afonso, o infante, ou do lado de Dom Diniz, o rei. E aí, isso vai se transformar numa guerra civil grande, que vai durar com intervalos de paz de 1320 a 1324. No fim, o Afonso vence o pai, o pai expulsa do reino o Afonso Sanches, o filho bastardo, e poucos meses depois o Dom Diniz vem a falecer, e aí o sucede o Dom Afonso, que se torna Dom Afonso IV. Ok, pessoal? Um grande abraço. o Dom Afonso IV. O Dom Afonso IV. o Dom Afonso IV. o Dom Afonso IV.